Música Há muito tempo você me enganou Arrependido agora quer voltar Que pena é tarde demais Depois que perdeu quer valorizar Vai embora o leve que é teu Tudo que é meu eu não vou te dar Já cansei de ser enganado Sou pano de chão pra você me pisar Há muito tempo você me enganou Arrependido agora quer voltar Que pena é tarde demais Depois que perdeu quer valorizar Vai embora o leve que é teu Tudo que é meu eu não vou te dar Já cansei de ser enganado Sou pano de chão pra você me pisar Tchau Tchau